Os chakras são pesquisados, em 2010 eu estive na Rússia, estive no laboratório do Constantin Koroktov, e ele desenvolveu um equipamento fantástico, né? Mostrando, exatamente, identificando cientificamente os chakras e mostrando a relação entre os chakras e a nossa capacidade de autocurar. Então, quando nós nos alinhamos, os chakras estão alinhados, você naturalmente instala um programa de autocuro no nosso corpo, tá? Então, use a prática dos ritos tibetanos, a prática da meditação, a prática da atividade física, sexualidade saudável, um banho de floresta, banho de cachoeira, ou seja, contato com a natureza, banho de mar, andar de pé descalço, então fique mais de pé descalço, de casa, liberar exatamente as toxinas eletromagnéticas que nós também hoje recebemos muito dos computadores, dos celulares.